Realmente é uma situação revoltante e o que mais preocupa é que vem se tornando bastante comum aqui no município de Picos. Inclusive a gente está aqui com o advogado Giovanni Madeira, ele é advogado da APAP, que é a Associação de Proteção aos Animais aqui no município de Picos, que vai falar um pouco, até para esclarecer para a população também, sobre como recorrer nesse tipo de situação, a quem pedir ajuda. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todos. Infelizmente, é como a gente estava falando, é um crime que vem sendo cada vez mais praticado aqui no município de Picos. Não só no município de Picos, há registro também de crimes semelhantes em cidades aqui da região. Então, é uma situação preocupante e que realmente precisa de um certo alerta. É um crime que é comum na cidade de Picos, no Piauí inteiro e diria que comum em todo o país. Tem sido frequente as denúncias aqui na cidade de Picos e creio que frequente também a nível nacional. A gente está falando, a gente mostrou a reportagem a respeito dos envenenamentos, mas a gente sabe que pela lei, que inclusive ficou agora mais rígida em relação às penalidades, existem outras ações também que são consideradas maus tratos. Quais esses tipos de ações? Várias ações. Por exemplo, deixar de alimentar, deixar o animal trancado sem os devidos cuidados, questão de doenças sem o devido tratamento, água em quantidade adequada. Temos questões que não são comuns, mas também já tivemos denúncias relacionadas a isso, a zoofilia infelizmente existe e tem que ser, é uma realidade que tem que ser relatada. Envenenamentos. Quais os mais comuns, advogado aqui no município de Picos, os crimes que mais as pessoas procuram a PAP para fazer essa denúncia? Envenenamento. É o mais comum. É o envenenamento de cães e gatos. E como é que as pessoas podem denunciar? As pessoas procuram muito a PAP, mas a gente sabe que a PAP também não pode fazer muita coisa. Então, qual a recomendação quando a pessoa se depara com esse tipo de crime? Infelizmente, o que nós podemos fazer é um pequeno trabalho de formiguinha, boletim de ocorrência, levar ao caso as autoridades policiais, só que infelizmente nós não temos uma delegacia aqui na cidade de Picos, na macro região, especializada neste tipo de crime ambiental. Então, o nosso trabalho é de formiguinha, de conscientizar a população e o que nos falta, na maioria das vezes, é, além da conscientização da população, são provas. Na maioria das vezes, nós buscamos câmeras das residências vizinhas, dos estabelecimentos comerciais e pessoas que queiram ajudar. Então, é importante, né, que a população, quando se deparar com algum tipo de crime, alguma ação semelhante, né, que esteja, que maltrate os animais, ela se fotografe, né, faça um vídeo para ajudar a questão, até na investigação. Com certeza, inclusive, quando se tratar de crimes cometidos com utilização de veículos, carros, motos, reboques, abandonos de animais, a placa é importantíssima na identificação do criminoso. Então, uma foto, um vídeo já ajuda bastante na identificação. Porque as pessoas, geralmente, né, denunciam, às vezes tem suspeito da pessoa que comete este tipo de crime, em principal, em especial, um envenenamento, mas não tem prova. Então, às vezes, chega na delegacia de polícia civil, faz o boletim de ocorrência, mas a polícia não tem como iniciar uma investigação sem ter nenhum suspeito. Com certeza. E, para iniciar a investigação, tem que ter as provas. Não adianta chegar com fatos aleatórios. Tem que existir, basicamente, o início do contexto para poder a polícia agir. Certo. E é importante também ressaltar a questão da penalidade. Às vezes, as pessoas praticam este tipo de crime, mas não sabem das penalidades. As penalidades, elas vêm sofrendo alterações, inclusive, em 2020, houve alteração e agora elas estão mais rígidas, não é isso? Importante salientar. A Lei de Crimes Ambientais, no artigo 32, previa um determinado crime e, a partir de 2020, foi majorado. O que aconteceu? Em 2020, o artigo 32 sofreu um agravamento com a Lei 14.064. A pena mínima dele, agora, vai de 2 a 5 anos. O que isso quer dizer? Não permite mais o delegado, em delegacia, arbitrar fiança. Então, permite-se fiança, porém, arbitrada pelo juiz. Por quê? Vai de 2 a 5 anos. Na delegacia, só crimes até 4 anos. Existem outros requisitos, mas com esse endurecimento da pena, só com o juiz. Isso, qualquer tipo de ação que maltrate os animais, não só envenenamento, né? Animais domésticos, em específico, cães e gatos. Os outros animais silvestres, nós temos a legislação própria, que é a legislação dos crimes ambientais. Pois então, muito obrigada pela sua participação. Então, fica aí o alerta se você presenciar qualquer tipo de ação que maltrate os animais aqui em Picos ou região, caso, como a gente estava abordando aqui, que se tornou bastante comum. Faça um registro, procure provas e depois procure a Polícia Civil. Faça esse boletim de ocorrência, quem sabe assim, né, esses crimes diminuam e as pessoas... A gente viu relatos aí na reportagem, realmente é de cortar o coração, né? Pessoas que se dedicam, se criam esses animaizinhos e de repente aparecem mortos em casa. E realmente é uma situação bastante complicada. Muito. Um animal desse, criado com todo carinho, vira uma pessoa da família. E a gente agradece a sua participação e os seus esclarecimentos no Jornal de Picos. Nós que agradecemos, em nome da APAP e de todas as instituições que cuidam dos animais. E você também um persönificación que cuidem das Tomorrowland, que é um burguês. O que você pode fazer? Você pode fazer? Obrigado.